A CIDADE NO BRASIL 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 São pelos organizados NÃO SEÃOBIL A CIDADE NO BRASIL O senhor tem pelos organizados debaixo do nariz NÃO É? Não tem bigode Ok? Epá, isto é uma vergonha Isto é uma vergonha Isto é uma vergonha E isto não acontece nada Isto não acontece nada Este clube não tem problema nenhum Tem terroristas a bater nas pessoas A atacar nas pessoas A morderem as pessoas Não acontece nada a assassinarem pessoas que o outro Pulha que depois já pagaram tudo das internets já sei que houve um Pulha mas como não há dados concretos tem que ficar por aqui o Pulha que disse que em termos estatísticos matar dois adeptos não é nada em termos estatísticos se fosse a mãe dele e o pai deles que aliás já era alguma coisa era eles de pôr o bandalho agora um grupo de terroristas que age desta maneira e o clube ligado a eles não tem nada a ver com isto, não acontece nada o presidente do Sporting disse ah, e hoje houve um Pulha vamos confessar ao Pedro vale a pena porque é assim um Pulha que eu ouvi hoje o bacalhau Abrás que é um tipo que o Benfica colocou dentro da TVI eu gostava de saber como é que a TVI não se incomoda com isto porque aquilo suja a imagem da televisão suja a imagem de uma televisão qualquer esse bacalhau Abrás hoje estava a dizer só o Bruno de Carvalho é que diz que o Sporting tem 22 títulos e tal só ele é que vê só ele é que vê não o seu estúpido toda a gente vê isso e esse Cartino também disse hoje que dos três grandes dos três grandes o Sporting é o que está em piores condições financeiras diz esse animal pá diz ele na TVI diz ele hoje basta fazer uma análise aos relatórios e contas dos três clubes e para saber que isso é mentira com certeza mas ele é mentiroso e burro aquele tipo é burro a verdade é precisamente o contrário é pá ele não sabe mentir há aqueles mentirosos contam umas mentiras aquilo até vai passando e tal mas este tipo além de ser mentiroso é burro bacalhau Abrás tu és um burro Abrás pá e aliás e já lá vamos mais à frente neste programa este mercado de transferências traduz exatamente essa situação financeira dos três grandes onde o Sporting claramente é a equipa comprovadamente que vamos estar que fazeremos esse balanço mas André o que me revolta nisto tudo é que o Sporting se os Sporting a esperar apanham uma punição grave não sei o que se um Lampião matar não acontece nada pá fica por aí o Lampião matou lá o Italeiro não aconteceu nada aliás o Presidente o tal que usa os pelos organizados debaixo do nariz o Sr. Vieira disse que o que é que ele estava a fazer naquela hora e a coisa fica assim vocês não digam por amor de Deus isso não tem nada a ver com o clubito isso não tem nada a ver com isso não é gravíssimo por exemplo um clube dizer que quando um adepto é assassinado ele perguntar o que é que o adepto estava a fazer ali ao pé do Estado da Luz assim como é gravíssimo esse mesmo Presidente desse mesmo clube quando os adeptos do seu clube os adeptos organizados atiraram tochas e petardos contra crianças do Atlético de Madrid ter dito que aquilo era folclore não era folclore atirar de facto espirotécnicos contra crianças é folclore são terroristas do Estado Lampiânico estes terroristas do Estado Lampiânico é para lá estar eles quando são em grupo ou eu sou maior que aquele vou lá bater naquele se eu for mais pequeno que aquele já fico quietinho encolho-me se estiverem em grupo maravilha isto é como funciona aliás como qualquer terrorista não os outros pelo menos o Estado Islâmico ao menos quando vão vão e vão e querem lá saber sejam americanos sejam russos seja o que for eles vão e vão estes não estes vão se estiverem em maioria ou se os adversários foram mais fraquinhos que eles caso contrário ficam quietinhos ok achado estes terroristas do Estado Lampiânico não confundir esta porcaria com os benfiquistas porque os benfiquistas também reprovam isto os verdadeiros benfiquistas reprovam isto eu tenho amigos benfiquistas que reprovam este comportamento destas porcarias não é? pronto o bem-vindo não é? não é? não é? não é? Obrigado.